Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro e hoje eu tô aqui porque eu gravei pra vocês essa make, ela vai estar dividida em duas partes. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar a preparação de pele e aí eu usei alguns produtinhos assim, novos, diferentes, tá certo? E num segundo vídeo, a preparação do olho. Então se você quer saber como eu preparei essa pele, meu pele bem simples, bem básica, mas que tem um glow, é só você continuar assistindo esse vídeo. Bom, então a gente vai começar a maquiagem usando esse corretivo aqui da Mary Kay e ele é no tom pêssego, tá? Ele é nesse tipo aqui e eu vou trabalhar ele aqui. E nessas áreas que seriam a iluminação e nessas manchinhas aqui, ó, mais escurecidas da minha pele. Pra espalhar eu vou usar essa esponjinha aqui de gotinha, ela é da marca Marco Boni, já gravei aí em algum momento pra vocês. É, tá claro, deixa eu escurecer pra vocês perceberem o tom, é um tom pêssego, não é laranja, ele é pêssego, né? E aí no vídeo não tá parecendo como é pessoalmente mesmo, mas vamos lá. Pra vocês verem como que ficou, fica bem assim, iluminado. Certo? Pra vocês verem aí como que fica. É, eu ainda tô testando esse corretivo, eu não sei se eu prefiro na minha pele ele ou o amarelo. Eu vou fazer mais testes e depois eu volto assim pra fazer realmente uma resenha pra vocês, né? De qual que eu acho que é melhor pra mim. Mas, é, olhando aí no vídeo vocês tão vendo que ele dá uma boa iluminada, né? Vou usar então a minha base preferida. Eu não vou passar primer porque eu não vou sair. Eu só tô gravando pra vocês. Depois da gravação eu vou tirar a maquiagem, tá? Eu não vou sair, por isso eu não vou pôr o primer. Porque eu não vou precisar que essa make dure, né? Muito. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto bastante dessa base, né? Que é a de cobertura média da Mary Kay. A minha cor é a Beige 400. E esse pincel é da Real Techniques. O meu preferido também. Bom, o corretivo colorido, ele não substitui o corretivo mesmo, tá? Então, eu vou passar aqui o meu corretivo da Natura Aquarela. Faz tempo que eu não uso ele. Ai, a minha cor eu não sei agora qual é. Não me recordo. Não sei se é o Beige 2, deixa eu ver se consigo ver aqui. Eu não sei agora, gente. Vou botar aqui mais uma esponjinha. Agora eu vou usar um outro produto que é relativamente novo aqui, das minhas coisas que eu ganhei de aniversário, que é esse da MAC aqui, o blush Harmony. E eu vou usar ele como contorno. E um outro produto para a gente testar também é esse iluminador aqui da Vult. Esse daqui é a cor 02, tá? Ele é meio perolado. Não sei se dá para vocês verem. E ele é assim, bastãozinho. Você pode passar. Eu vou... Pegar com o dedo aqui. Olha o tomzinho. Você está dando para vocês verem aí o brilho. No topinho do nariz. Sem iluminador. Com o iluminador. Vamos fazer do outro lado agora. Vou usar um batom que também faz muito tempo que eu não uso. Ele não é... Ele é relativamente novo nas minhas coisas, que é o batom matíssimo, né? Da Mary Kay. O meu é na cor Belíssimo Nude. Então é um tom de nude. Certo? Vamos na minha sobrancelha. E eu vou usar a sombra Expresso. Sombra Expresso da Mary Kay em vez da... Do lápis. E para dar uma seladinha em tudo, vou usar esse pó mineral aqui da Maybelline, que também usei poucas vezes aqui com vocês. E ele não é... Ele é um pó translúcido, mas ele não é branco. Ele é meio rosadinho, ó. Então... O celular aqui, ó. Principalmente essa área aqui do corretivo. Que é onde precisa de mais. E essa aí é a preparação de pele aí. Testando esses produtos novos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou gravar um outro vídeo agora preparando o olho. E vai estar no ar depois aí para vocês. Tá certo? Um beijo. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!